Eu, como primeiro orador inscrito, eu queria, antes de mais nada, relatar para todos do Acre, que me acompanham pela rádio e TV Senado, que eu acabei de ter uma audiência com o ministro Gilberto Carvalho, além da audiência, de tratar de temas formais. Tive também uma boa conversa, tomei um bom chá. E eu trago aqui para a tribuna do Senado uma manifestação. Senador Inácio Arruda, porque eu já pus na minha página, ainda pouco, na minha fanpage, no Facebook, que, no entendimento com a deputada perpétua, nossa candidata ao Senado este ano no Acre, eu fui em busca do Gilberto Carvalho no propósito de agilizar a liberação dos recursos dos soldados da borracha. A lei foi promulgada, a emenda constitucional, houve um esforço da senadora Vanessa, houve um empenho direto do senador Aníbal, Arlindo Kinaglia na Câmara, muita gente atuou nesse projeto. A deputada perpétua foi a que mais lutou nos últimos anos, sofreu por esse projeto de soldados da borracha, sofreu injustiça, inclusive, por lutar por esse projeto. E ela me pediu, Jorge, ajuda, eu estou no Acre, você ajuda aí. E hoje eu tive uma boa conversa com o ministro Gilberto Carvalho, ele está empenhado, porque nós precisamos fazer com que haja um ajuste orçamentário, que é necessário, para que o pagamento dos R$ 25 mil a título de indenização, que a presidenta Dilma acordou e concordou, possa chegar a 7 mil famílias de soldados da borracha do Acre. Então, eu queria dizer que espero que haja uma sensibilidade do Ministério do Planejamento, eu estou propondo uma audiência com a ministra Miriam Belchior, o ministro Gilberto Carvalho vai se empenhar e eu acredito que o quanto antes nós vamos ter a liberação desses recursos. E eu queria também dizer que a liberação desses recursos significa a circulação de R$ 180 milhões só no Estado do Acre. No Brasil, nós temos perto de 11 mil beneficiários, soldados da borracha ou seus familiares, no Acre São 7 mil. E isso vai ajudar especialmente os que mais precisam. Sei que alguns vão poder melhorar a sua casa, sei que alguns vão poder fazer, ajudar os seus netos, criar um ambiente de uma condição de vida melhor. E são pessoas que estão já numa fase muito avançada da vida e o quanto antes liberarmos esses recursos, tanto melhor. Então, eu queria, senhor presidente, agradecer de pronto a acolhida do ministro Gilberto Carvalho e deixar registrado aqui essa minha esperança de me somar ao senador Aníbal, à deputada perpétua, à Vanessa, para que a gente possa ter o quanto antes a liberação desses recursos para os soldados da borracha, da Amazônia. E, claro, como ficou acertado, inclusive no empenho do senador Aníbal Diniz, eles vão seguir recebendo dois salários mínimos vinculados à política de reajuste do salário mínimo. Então, esse foi um gesto da presidenta. Eu sei que não é o ótimo, mas às vezes o ótimo é inimigo do bom. Mas essa é uma conquista importante que nós tivemos para pessoas que precisam. Se para alguns 25 mil não é muito, não é nada, ganham fácil, mas para as famílias dos soldados da borracha, 25 mil reais é a possibilidade deles terem uma melhor condição imediatamente de suas vidas. E eu, que conheço muitas famílias, estou na batalha para que o quanto antes esse dinheiro seja liberado e esses heróis da floresta possam receber essa recompensa. Queria também dizer que eu estive no Acre e me refiro aqui, hoje temos uma troca do ministro dos Transportes, mas eu queria agradecer ao ministro César Borges, queria cumprimentar a direção do DENIT por terem iniciado as obras de crema, de recuperação do Anel Viário de Rio Branco, obra que eu executei quando governador, e do acesso ao aeroporto de Rio Branco e também rumo à Sena Madureira. Eu estive no município de Sena Madureira, é o terceiro município mais importante do Acre, do ponto de vista da população, do número de habitantes. E a estrada BR-364, que o governador Tião Viana tem se dedicado tanto, que ele historicamente garantiu agora a trafegabilidade de inverno a verão, na parceria com a presidenta Dilma. Por se tratar de uma rodovia no Acre, e nós temos um problema seríssimo de solo, o Acre não tem pedra e o solo para a pavimentação de rodovias é muito ruim. Nós temos que fazer, nós temos que agregar cimento ou cal, no caso é cimento, para dar alguma rigidez ao solo e isso encarece muito as obras e reduz também a resistência das nossas estradas. Eu falo sempre que no Acre, sinceramente, na grande maioria do Acre não dá para fazer sequer uma estrada boa. Normalmente são estradas caríssimas e não são boas. mas não tem o que se fazer. Nós temos que fortalecer o transporte hidroviário, o transporte aéreo, o certo seria termos ferrovias e isso estamos lutando também, mas nós temos um país que tem na matriz rodoviária há décadas, e eu acho isso não é correto no nosso país, como a condutora do modal de transporte no Brasil, e termina que nós temos lá uma situação de muita dificuldade de manutenção dessa rodovia BR-364. O anel viário que eu fiz há mais de 10 anos, o acesso ao aeroporto, agora requer uma ação que o DENIT está fazendo. E eu queria cumprimentar, porque acho que o anel viário vai ficar pronto em poucos dias, o reparo, o crema, que é o termo adequado, técnico, do serviço que está sendo feito, é um serviço que está sendo bem feito, a empresa chama Castilho Engenharia, ela estava com duas frentes de serviço e eu estou aqui cobrando, pedindo que eles possam ampliar as frentes de serviço, tendo em vista que a ligação de Sena Madureira com o Rio Branco são 140 quilômetros, nós temos uma situação muito precária da rodovia e ela já está contratada, o serviço já está definido, o que será feito, o meu problema agora é encurtar o tempo de execução desse serviço. Então, nós estamos aí num período que é muito bom no Acre para se trabalhar, porque as chuvas diminuem e se não se trabalha intensamente nesse período, depois tem que diminuir a intensidade do trabalho mais próximo do final do ano por conta do regime de chuva que se intensifica. Então, essa vinda aqui à tribuna é para fazer o registro, agradecer à presidenta Dilma, ao governador Tião Viana pelo trabalho, mas para cobrar mais agilidade na execução dos contratos. Os contratos são de dois anos, são dois contratos, o contrato 11.046 de 2013, no valor de R$ 30.600.000,00, e o contrato 007 de 2014, de R$ 32.492.000,00. Ao mesmo tempo que eu cumprimento a presidenta Dilma, o governador Tião Viana, por estarem viabilizando a execução dessa obra de R$ 62.000.000,00, que é fazer todo o recapeamento do Onel Viário de Rio Branco, o recapeamento da ligação da cidade, da capital do Acre até o aeroporto e também a recuperação de toda a estrada de Sena. Eu faço um apelo à direção do DENIT em Brasília, ao ministro dos Transportes, salvo engano, a informação que eu tenho é que o ministro Paulo Passos é que deve assumir o Ministério do Transporte. Vou marcar uma audiência com ele pedindo agilidade, em vez de termos duas frentes de serviço, que possamos ter três, quatro frentes aproveitando o período que nós chamamos de verão no Acre. Isso é muito importante. Da mesma maneira, queria cobrar mais agilidade na execução do contrato. Também do DENIT 712, barra 2012, que recupera a BR-317. A BR-317 é uma espinha dorsal fundamental no Vale do Acre e ela está num processo de recuperação, mas eu aqui, ao mesmo tempo que agradeço o governo federal, a presidenta Dilma e o governador Tião Viana, eu faço um apelo no sentido de termos uma maior agilidade, a ampliação das frentes de serviço para que essa obra possa ser executada. Na BR-317 são dois contratos, o 712, 2012 e o contrato 759, barra 2012. Uma é de R$ 23,8 milhões e o outro é de R$ 21,2 milhões. São dois consórcios de empresas e nós precisamos, população de Chapuri, de Brasileia, de Capixaba, de Epitácio Holândia, de Assis Brasil, agora mesmo com a Copa do Mundo, número enorme de equatorianos, de peruanos, colombianos, entrando no Brasil pelo Acre e a rodovia BR-317, que eu no governo fiz com tanto carinho, a partir de uma delegação do governo federal, com a ajuda inclusive do presidente Fernando Henrique, do presidente Lula, agora precisa urgentemente desses reparos para que a gente tenha o nível de segurança garantido, tenha um melhor cuidado com o patrimônio do povo acreano, que são essas duas rodovias, a BR-317 e a BR-364. Então, venho à tribuna do Senado pedir, além de agradecer, pedir maior agilidade na execução dos serviços de reparos, de reconstrução, de crema na BR-317 e na BR-364 no Estado do Acre. Mas, senhor presidente, eu, antes de mais nada, antes de concluir a minha apresentação, eu queria cumprimentar também a presidenta Dilma pela conquista dos 5 milhões de empregos gerados. Com o resultado do mês de maio, e é estranho o nosso país, de vez em quando eu me pego refletindo. Eu fui ver o noticiário e todo mundo agora está botando uma notícia de que faz 22 anos que nós não temos um maio com uma geração de emprego tão pequena. mas veja como depende do ponto de vista. Um assunto pode ser tratado de um jeito ou de outro, o senador Inácio Arruda. Então, eles pegaram o seguinte, fazem 22 anos que o mês de maio não gerava só 56 mil empregos. Mas o problema é que no mês de maio, com os 50 mil empregos gerados no mês de maio, a presidenta Dilma completou 5 milhões de empregos gerados com carteira assinada, em menos de 4 anos. E esses críticos, uma parte deles ligadas ao PSDB, podiam fazer também uma leitura de outro ponto de vista. Quantos empregos foram gerados no governo do PSDB durante 8 anos? Menos do que a presidenta Dilma gerou em menos de 4 anos até maio desse ano. Em menos de 4 anos, em 3 anos e 5 meses, a presidenta Dilma gerou 5 milhões de empregos com carteira assinada à presidente Suplicy. Isso é mais do que foi gerado pelo governo do PSDB durante 8 anos. Agora, com uma diferença, a presidenta Dilma, ela conseguiu fazer isso no momento em que o mundo vive uma crise profunda. Existem hoje 205 milhões de desempregados no planeta. A Europa tem uma marca hoje, o desemprego. Olha, discutir a inflação é muito importante, porque a inflação alta é a mão dentro do bolso do trabalhador. Discutir crescimento econômico é muito importante. Mas, sinceramente, não conheço na economia algo melhor do que a geração de emprego. A oportunidade de trabalho para um chefe de família, para um jovem. E a presidenta Dilma e o presidente Lula geraram mais de 20 milhões de empregos em 12 anos. Isso nem um outro país do mundo alcança essa cifra. O que nós temos é o contrário. A Europa, o continente mais rico do mundo, quebrando todos os recordes de desemprego. Os Estados Unidos celebra, celebra quando gera 100 mil empregos por mês. A média da presidenta Dilma foi de 120 mil empregos com carteira assinada por mês, meu caro líder Humberto Costa. Eu ouço para concluir o senador Inácio Arruda, que me pede uma parte. Senador Jorge Viana, eu quero também refletir, nesse pronunciamento de V. Exª, a geração dos 5 milhões de empregos como notícia que foi escondida. Praticamente não se tratou desse êxito extraordinário. Aí vou buscar o recorde que não existe, que não tem sentido. Pô, o que é isso? Então você faz uma referência ao índice de geração de emprego do mês de maio, de um mês, para esconder 5 milhões de postos de trabalho novos no governo da presidente Dilma, que é um êxito extraordinário. Talvez poucos países do mundo, talvez nenhum país do mundo tenha alcançado esse êxito. Mesmo a China, que gera milhões de empregos, não tenha alcançado o êxito desse porte, nem Índia, que são as nações mais populosas do mundo. Mas uma outra notícia, que é importante, que ela está próxima uma da outra, uma outra notícia que V. Exª pode explorar no pronunciamento que está fazendo neste momento, é em relação à questão da Petrobras, do petróleo, dessas riquezas. É que no dia de ontem, também, eu estava na sede da Petrobras, minutos antes da realização da coletiva que anunciou para o mundo, porque não se trata de algo qualquer, que é exatamente a seção onerosa dos campos que estão ali de Franco e no seu entorno, Florim, Iara, Tupi e Nordeste, que são 25 vezes, 25% maior do que a Libra, e que vai gerar impostos, bilhões para o país. Quer dizer, uma riqueza extraordinária, reforça a maior empresa brasileira, reforça a exploração de petróleo, que é importante para o Brasil. Quer dizer, são 1,2 milhões de barris dia que nós vamos gerar. Então, quer dizer, essa notícia também ficou... Não, ela virou um problema. É, só, espera aí. Ela parece que virou um problema. Transforma uma notícia extraordinária e espetacular para o país em um problema. E peço licença, Vossa Excelência, porque eu queria aproveitar a oportunidade, Vossa Excelência começou com a Copa. Era de fazer uma referência, porque nós tivemos alguns constrangimentos na abertura da Copa e o povo lá do Ceará responde logo na bucha. E um grupo de mulheres resolveu fazer um manifesto das mulheres do Ceará em apoio a Dilma. E eu peço a Vossa Excelência e ao Presidente da Mesa que acolha esse manifesto como parte para os anais do Congresso do Senado Federal, porque é muito importante a manifestação das mulheres lá do nosso Ceará. E como nós, acrianos e cearenses, somos muito irmanados, acho que podemos nos associar nesse apoio a Presidente Dilma, porque a realização da Copa é um êxito não somente da Presidente Dilma, claro, do Presidente Lula. E um maestro, digamos assim, um maestro da Copa, que é essa figura extraordinária também do Aldo Rebelo. Com a sua calma, a sua tranquilidade, respondendo. Eu lembro bem de uma resposta que ele deu para uma entrevista, não sei se num Roda Viva desse. Dizendo, não. O cara questionando as obras. E tá parado isso, tá parado aquilo, não vai ter isso. Agora tá tudo funcionando. Não teve problema em aeroporto, não teve problema em porto, não teve problema em ferrovia, não teve problema em metrô, não teve em ônibus, não teve problema em canto nenhum. Mas na hora, ele respondeu da seguinte maneira, disse, não, o que precisa para jogar uma boa partida de futebol é o estádio. Se o estádio estiver pronto, tá resolvido o problema da Copa. E foi resolvido. Então, acho que é muito importante a gente destacar essa grande atividade, foi o início do pronunciamento de Vossa Excelência, mas eu quero me emanar nesses dados que você levanta sobre a questão dos empregos, que é muito importante para o povo brasileiro. Isso é carteira assinada, isso é salário, com um pouquinho mais de dignidade que nós estamos dando para o nosso povo. E são os feitos, é talvez o principal programa social que nós estamos tendo no Brasil, é carteira assinada para o povo trabalhador, é geração de emprego, é formação do povo. Isso não tem preço, isso não tem preço, não dá para quantificar. Talvez por isso que eles esconderam os 5 milhões de empregos e foram tratados o índice de geração de emprego do mês de maio. E no caso da Petrobras, esconderam a notícia que é o que é mais importante, é a pujança que vai se dando a esse setor, que é também um setor alavancador da geração de empregos no nosso país. Então, agradeço essa oportunidade e a parteá-la num tema tão importante como o que Vossa Excelência... Muito obrigado. E eu ontem fiz uma fala exclusivamente sobre a Copa, fiz constar nos Anais um artigo belíssimo do Nissan Guanais, que é um dos maiores publicitários do país, que faz uma tradução muito inteligente e não é com soberba nem com... Ela é realista sobre o que nós estamos virando nesse momento, na hora em que o mundo inteiro volta os olhos para o nosso país. Ele citou um dado que ontem o senador Suplicy pediu para me repetir. Ele falou que acionou no Google o campeonato mundial da FIFA no Brasil e em poucos segundos 446 milhões de citações do nosso país. Falou nada, e um publicitário renomado, falou nada, nada movimenta uma marca, nada movimenta um nome quanto um evento como esse. E é claro que isso não resolve o nosso problema, mas ajuda. Quem vem no Brasil vai querer voltar, quem é acolhido pelo nosso povo vai querer retornar. Nós estamos vendo agora hoje no Rio Grande do Sul 80 mil argentinos, quando só 40 mil tinham ingressos e está em pleno jogo. Então eu queria concluir... O primeiro ano da América chegou a 100 mil. 100 mil. Olha, isso é uma conquista, gente. Isso é muito importante que a gente também tenha, daqui a um tempo são brasileiros indo para lá, mas assim, dessa maneira, sem fronteira. Então eu queria concluir, seu presidente, só fazendo esse registro também que o senador Inácio, que é a última parte, era o registro da reunião do Conselho Nacional de Política Energética. Foi um ato importante, a presidenta Dilma participou, foi a 28ª reunião e lá ficou decidido, lá ficou decidido, aprovado a contratação direta da Petrobras. E alguns questionam, mas estão intensificando o monopólio da Petrobras. Ah, então querem tirar o monopólio da Petrobras? É uma pergunta que se faz. Queria parabenizar a decisão do Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, que aprovou a contratação direta da Petrobras. Isso cumpria a lei, cumpria a Constituição, para a produção do volume excedente ao contrato sob regime de concessão onerosa, em quatro áreas do pré-sal. Búzios, o entorno de Iara, Florim e Nordeste de Tupi. A 28ª reunião garantiu um contrato de 35 anos para a Petrobras. Enquanto alguns trabalham contra a Petrobras, o nosso governo está trabalhando a favor da Petrobras. Quero cumprimentar a ANP pela iniciativa, pelo trabalho que tem sido feito. Eu estou me referindo a decisão que trata de um volume adicional de 5 bilhões de barris de óleo, equivalente contratados no regime de exceção onerosa e estabelece parâmetros que incluem a assinatura de um contrato de partilha da produção, o pagamento para a União de um bônus de assinatura no valor de 2 bilhões, agora em 2014, 2 bilhões de reais. Começa a vir dinheiro do pré-sal, que certamente vai para a saúde, vai para a educação, vai para ajudar a diminuir a desigualdade do nosso país. A antecipação de parte do excedente em óleo, com a seguinte distribuição, 2 bilhões no ano de 2015, ou seja, mais 2 bilhões, completando 4, depois mais 3 bilhões em 2016, completando 7, e depois mais 4 bilhões em 2017, e mais 4 ainda, 4 bilhões em 2018. Essa é uma conquista do governo da presidenta Dilma, é um sonho que começa a virar realidade. Então, eu queria parabenizar a presidenta Dilma, parabenizar a todos que trabalharam nessa importante decisão. E, por fim, dizer que estou muito satisfeito, senadora Anamélia, V. Exª, que tem um carinho especial pelo nosso Estado e temos uma relação tão afetiva entre gaúchos e acrianos. Esse final de semana, provavelmente, está agendado pelo menos a presidenta Dilma vai ao Acre, vai assinar e participar de eventos com o governador Tião Viana e fui convidado para acompanhá-la. Se a viagem for mantida, eu, com muito orgulho, vou acompanhar a presidenta Dilma e estarei aqui semana que vem prestando conta desse gesto da presidenta Dilma e, num domingo, estar junto com o povo acreano, com o governador Tião Viana, com o prefeito Marcos Alexandre, nos ajudando a enfrentar as dificuldades que o Acre tem pela frente, mas nos ajudando também a conquistar algo que é tão fundamental. Ela participará de um dos programas mais importantes de habitação do Brasil, que é feito com muito carinho pelo governador Tião Viana, a cidade do povo e também, certamente, será acolhida com muito carinho por todo o povo acreano. Muito obrigado.